Pô, lá é legal na quadra lá dele, porque ele tá sem amizade lá também, né? É, então, tá sem... E o Edilson Capetinha, o Vampeta... É, 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 tá sem... Fabiano, o menino lá que você acabou de falar do... O Fabrício. O Fabrício, perdão? É, o pessoal fala lá, mas só pra tomar um ou faz uma brincadeirinha também? Não, pros dois, né? Ele dá treino pros caras, pô. Na verdade, o Edilson, o Edilson, ele não bebe, né? O Edilson Capetinha não bebe, o negócio dele é açaí e Coca-Cola. Ele só toma açaí e bebe Coca-Cola. Agora o Vampeta já gosta da resenha. O Falo também não bebe nada, o Fabrício não bebe nada. Nada. Você tem uma resenha fera do Edilson Capetinha? Mas nada. Tem. Tem, agora eu vou falar porque ele saiu da Band, né? Pode falar. Uma vez a gente tava na Beach Street, lá no Belenzinho, na Travessa da Celso Garcia. Meio da pandemia, malandro. Cheio. Festa. Me arrependo. Se fosse hoje, eu não faria. E samba pra lá, e samba pra cá. E ele toca um cavalo. E na época tava proibido, né, celular. Pô, o cara tava na Band, jogou aberto, mano. Tava no Donos da Bola, tipo, mano, tava sendo visto toda hora. E aquele sempre, aquele no final do programa, fica em casa, hein? Fica em casa, hein? Fica em casa, hein? E ele todo dia fazendo isso no programa. Putz, o cara sacou de uma câmera lá uma hora pra filmar ele. Eu nunca vi o Capetinha bravo. Primeira vez na vida. O homem ficou, pô, jogador, quer me derrubar? Pô, meu, já falamos de câmera aí, meu, de foto, essas paradas. Foi pra cima. Mas aí também, eu peguei ele uma vez que tava aí, só eu e ele no churrasco. Só eu e ele, tava usando uma carninha. Aí eu falei assim, eu chamo ele de jogador, ele me chama de jogador, né? Eu falei, jogador, é o seguinte, você tem que entender também, meu. Você foi o ídolo da fiel, velho. Se chegar uma pessoa aqui que não tem essa intimidade que a gente tem aqui, eu já tô acostumado a te ver. Tô acostumado a te ver. É normal, é normal. Mas, irmão, se entrar meu tio aqui, corintiano, maluco, ele vai vir aqui te abraçar, vai te jogar no chão, vai te pegar no colo. Tem que entender. Com certeza, com certeza. Mas também faltou um pouco de discernimento do cara de filmar, sabendo que o cara tá todos os dias dentro de um estúdio, gravando, falando pra ficar em casa. O cara é uma figura pública. Aí o cara meteu a câmera lá, pô, ele ficou bolado. Mas chegou a ter empurro-empurro, nada? Não, 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 não. Longe disso. O Capetinha é super zen, cara. Super tranquilo. Desde o começo, tudo errado. O Vampeta, o Vampeta tem uma historinha legal? Cara, o Vampeta é inúmero. O Vampeta vai vir aqui ainda, né? Não, o Vampeta são inúmeras histórias. Mas o legal do Vampeta é você sentar e só ouvir, cara. É legal. E ficar quietinho. Mano, você só ouve. É risada demais. Agora tá muito associado à resenha. Ele, né? O Vampeta, os caras falam, pô, o Vampeta conta uma história, né? Os caras esquecem que o Vampeta jogou pra cacete, velho. O que? O Vampeta jogou pra cacete, velho. Um mega volante, irmão. A melhor dupla de... Dupla. 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 Previnha bem sequinha. A melhor dupla que a gente teve de volante foi o Vampeta e contê. Sim, não. Isso é 99, né? 98, 99. É quando o Banco Excel... 2000, 2000 também, campeão mundial. 98, 99, 2000, não tem. Fala dois volantes melhor aí. Pode passar aí. Pode passar. Relírio, Juscelê, Paulinho. Não tinha. Você que assistiu esse corte agora, se você gostou, curte lá. Ajuda a gente. E se você tá gostando do nosso trabalho, ajuda a compartilhar nas redes sociais. Ativa o seu sininho lá pra você ficar ligado dos nossos próximos vídeos e cortes. É nóis. Tchau, tchau, tchau.